A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu trouxe muita coisa boa Eu tinha muita coisa que eu não tinha Por exemplo, minha casa Eu não tinha ainda E depois, através do açaí, foi tirando açaí E foi construindo EZÉ! EZÉ! Badeiro! Puxa bola Ganhar o cara ganhado Ganhar o cara ganhado Ganhar o cara ganhado A CIDADE NO BRASIL 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 Já devia estar rachando, rachando A CIDADE NO BRASIL A gente tem já uma grande preocupação Porque esse boom do açaí Trazendo para a cadeia Um processo que chama o seguinte A gente está entrando no mundo cultivo do açaí Então Isso pode se tornar um problema para nós Porque a gente sabe que a gente vive na Amazônia E a Amazônia não vive só De uma espécie só Música Igreja 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 Moçada Igreja 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 E aí